A procura da minha parte, controlo o cenário Sei que não é fácil sobreviver no bairro Um gajo sem escolaridade Que tão cedo as ruas me dão maturidade Qual apoio, qual é? Gajos como eu, teu governo não quer saber Então faço o que posso, tudo num grande esforço A gente não mendiga, propiteu na mesa Procuro mais trabalho e deixo de conversa Neste ciclo vicioso em que vivemos Onde o assunto é o poder E por isso muita gente sonha ter do que ser A gente acorda, levanta e caminha Em busca de melhores condições pra dar à família Trabalho duro, a gente não reclama Amor verdadeiro fortalece a nossa alma A base está no crer e na força de vontade A amizade sois segura quando há honestidade A nossa vida é blindada por Deus Precupa-te com os teus Que eu preocupe-me com os meus Boicotamboema e mostramos resistência O lema você conhece Foco e persistência A nossa vida é blindada por Deus Precupa-te com os teus Que eu preocupe-me com os meus Boicotamboema e mostramos resistência O lema você conhece Foco e persistência A nossa vida é blindada por Deus Precupa-te com os teus Que eu preocupo-me com os meus Boicotamboema e mostramos resistência O lema você conhece Foco e persistência A 14 cantou Viver no sé que é ser herói Pra mim cantar em Angola é que é ser herói Não tô a fazer lamento Prada não sou o rei loi Ser incompreendido realmente é que nos dói Ignorado pela família Avacalhado pelos amigos Minha lapiseira tem tinta Continuo a fazer meus hinos E a mim mesmo e a todos meus princípios Faço o que eu preconizei desde o princípio O foco e a persistência fizeram a verso brotar Malaques e conspira não farão minha paciência esgotar Até nas noites sombrias Faço rimas eruditas Vivendo como um eremita Sirvo de GPS pra vidas perdidas Pra um sou mais um louco Mas não perco o foco Mantenho-me focado como se estivesse Sob o efeito da branca Mesmo com pouco retorno motivar Alegra minha alma Diferente de quem segue bala Faça sol, faça chuva Minha determinação não abala Faça sol, faça chuva Minha determinação não abala A nossa vida é blindada por Deus Precupa-te com os teus Que eu preocupo-me com os meus Boa God on BMW E mostramos resistência O lema Naturally você conhece Foco e a persistência Na nossa vida é blindada por Deus A nossa vida é blindada por Deus Precupa-te com os teus Que eu preocupo-me com os meus Boa God on BMW E mostramos resistência O lema смотрите você conhece Foco e a persistência A nossa vida é blindada por Deus Que eu preocupo-me com os meus Se eu lembro, você conhece, foca e persistência